Nós temos uma missão, a missão de combater esse mal que é a desinformação nas redes sociais, esse mal que é a proliferação do discurso de ódio nas redes sociais. Isso não só pretende corroer a democracia, mas isso afeta a dignidade da pessoa humana. Isso aumentou o número de suicídios de adolescentes no mundo todo. O bullying virtual, isso vem levando a pessoas brigarem, amigos brigarem entre si, famílias brigarem entre si. Isso vem levando, em vários locais do mundo, populistas contrários à democracia a chegarem ao poder. No Brasil, não. Então, no Brasil, o Poder Judiciário, esse Tribunal Superior Eleitoral, apoiado pelos 27 tribunais regionais eleitorais, por todos os juízes eleitorais, membros do Ministério Público Eleitoral, apoiado pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Brasil nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. O Brasil saiu vencedor, a população brasileira saiu vencedora, a população brasileira acreditou nas urnas eletrônicas, um comparecimento maciço nas eleições. A primeira vez que o segundo turno de uma eleição teve mais votos, mais eleitores e eleitoras do que o primeiro turno, demonstrando que, apesar dos ataques e bombardeio de desinformação, da tentativa de retirar credibilidade das eleições do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral.